Mundo de startups tem poucas mulheres ainda. Como é trabalhar nesse ambiente tão masculino de startups e de fintechs? É algo que você meio que aprende a lidar. Eu falo também é que não dá pra gente esperar o mundo tá lindo e igual pra então a gente avançar nas nossas carreiras. A gente tá aqui agora. Se a mensagem é que hoje no mundo, em condições iguais, se tiver um homem ou uma mulher, o homem vai estar numa posição mais privilegiada, você não pode ter que ser igual. Você tem que ser melhor. O que você acredita que são as coisas mais efetivas que você recomendaria para outras empresas terem um universo mais diverso? Cara, seja um lugar inclusivo. Se não for um ambiente inclusivo que está preparado para receber essas pessoas, que está preparado para trabalhar de maneira natural com pessoas com ecrãs diferentes, tá, não vai durar três meses, vai todo mundo embora. Que conselhos você daria para as mulheres que estão começando a entrar no mercado de trabalho? Não adianta a gente sentar aqui e esperar o mundo se tornar igual e justo, né? A gente tem que fazer a nossa parte. não só para tornar o mundo mais justo, mas também para continuar avançando. A gente vai ter que trocar o pneu com o carro andando aí, sabe? Então, vamos lá.